Música Dona Sonia, o que fazer quando um amigo te desafia a fazer uma coisa perigosa? Não faça! Você não é nem a Alexa pra tá fazendo o que o povo manda! Alexa faz isso! Alexa faz aquilo! Manda ele se lascar sozinho! Namora há quase quatro anos e ele sempre dá desculpas pra não casar. O que eu faço? Fale pra ele que namoro não é consócio não. Vai esperar quatro anos. Ah, tá esperando o que? Ser contemplado? Dona Sonia, é verdade que o homem tem uma doença de cegueira dentro de casa? Não acha nada? É. Não, é impressionante. Se ele botar um sapato aqui, você tirar e botar aqui, ele já não acha mais. Parece que o GPS dele não sabe recalcular não. Dona Sonia, o que fazer pra desencalhar? Esperar uma maré alta. Pronto, sou da marinha agora. Oi Dona Sonia, o material escolar está muito caro. O que eu faço? Faço um empréstimo, um financiamento, Do jeito que tá minha filha. Só vai assim. Dona Sonia, o que faço pro meu marido sair do celular e me dar mais atenção? Peço um cartão dele pra ir no shopping. No instante ele vai lhe dar atenção. Não minha filha, vamos ficar aqui conversar, assistir o filme. Conheço. Minha avó só faz macarrão todo ruim quando eu estou lá. O que eu faço? Peço um iFood e pague. Ah, tá comendo de graça ainda, reclama? Vai comer na casa da sua mãe? Dona Sonia, o que acha de harmonização facial? Depende. Tem umas que fica até legal. Agora tem umas que armaria. Parece que a cara foi picada por um enxame de abelha. É os queixos inchados, as bochechas inchadas, os olhos inchados, a boca. Parece que está fazendo estágio na Disney, de margarida. Dona Sonia, meu marido trabalha todos os dias de marido de aluguel. Mas nunca tem dinheiro. Ixi. Ou seu marido está fazendo muito serviço fiado, ou o pagamento dele é de outro jeito. Viu minha filha? Cuidado com esse pix que ele está usando. Na sua época, os filhos gritavam e respondiam? Sim. Eles gritavam, ai manhinha, ai manhinha, ai manhinha. E respondiam, eu vou fazer manhinha. Eu vou entrar manhinha. Eu vou arrumar manhinha. Dona Sonia, o que achou do Rodriguinho falando no BBB que a Yasmin Brunet está com o corpo velho? Velho é o pensamento machista dele de achar que o corpo da mulher tem prazo de validade. E convenhamos, né minha gente? Ele não tem espelho em casa não? Uma marmota daquela? Ah, falei mesmo. Não corte não. Dona Sonia, o que fazer com crianças nas férias para não gastar tanto? Mande para casa dos avós. E eles nem reclamam. Dona Sonia, se os homens são todos iguais, por que as mulheres escolhem tanto? Porque homem é igual feijão, minha filha. Parece tudo igual. Mas se você catar direitinho, vai encontrar umas pedras no meio. Se o pato perder a pata, ele fica manco ou viúvo? Sei não. Pergunte para um biólogo. Isso aqui não é globo rural não. Dona Sonia, o que faz para não limpar a bagunça da festa de aniversário sozinha? Ha, minha filha. Ou você contrata um buffet, ou bota isso ai na sua lista de presentes. Aí os convidados escolhem, eu quero arrumar a mesa. Ah, eu quero lavar a louça. Ah, pode deixar que eu boto lixo lá fora. Dona Sonia, meu marido me chuta a noite. O que eu faço? Faço uma quadrazinha de futebol lá na sala. E bote ele para dormir lá. Ah, quer dormir chutando? Vai dormir na quadra. Dona Sonia, minha mãe nunca acha que está errada. O que eu faço? Escreva ela num concurso público. Acho que ela vai passar. Dona Sonia, vai pular carnaval? E qual será a fantasia? Vou. Lá em casa. Está aqui a fantasia, ó. Controle remoto da televisão. Vou assistir desfile da escola. Vou assistir o Netflix. Dona Sonia, o que fazer com vizinhos que teimam em jogar lixo no seu quintal? Você manda um boleto para eles no seu nome? Falando que a taxa de lixo eles vão pagar para você agora. Não precisa pagar para a prefeitura não. Dona Sonia, minha esposa reclama todo dia porque eu não ajudo em casa. O que eu faço? Faço alguma coisa dentro de casa? Escorão. Dona Sonia, terminei com meu namorado e ainda gosto dele. O que eu faço? Depende. Você terminou por quê? Foi um negócio de... Se for, minha filha, não queira de volta não, que ele vai fazer de novo. Esqueça essa marmota e arranje outro. Dona Sonia, minha mãe não quer deixar eu brincar na rua porque eu não arrumei meu quarto. O que eu faço? Vá arrumar o quarto, danado. Antes que anoiteça. Gosto de um boy, mas ele não me dá a mínima. O que eu faço? Minha filha, quando um rapaz não lhe der a mínima, você tem que se dar ao máximo. Se valorize. Já dizia minha mãe, quem muito se abaixa mostrou... Quantos anos o Inácio tem e a Dayane? Pronto. Tu é do Cadastro do Bolsa Família? Dona Sonia, ajuda a Dayane a virar influencer. Vai ficar rica. Ficar rica, né? Desde que não seja ela oferecendo aquele joguinho do tigrim. Que aí é da vez que eu mando a polícia enjaular ela. O povo não tem vergonha. Enriquecendo, fazendo os outros perder dinheiro. Dona Sonia, como ter pais com os filhos e maridos de férias? Ah, minha filha. Só se você sumir. Porque filho de férias, minha filha. A gente trabalha dobrado. E se o marido tiver de férias também? Como conseguir dar um tempo no namoro durante o carnaval? Talvez um retiro espiritual solitário? Essa desculpa que tu vai dar pra tua namorada? Eu sei, viu? Eu sei esse retiro que tu vai fazer. Retira a camisa, retira a calça, retira... Não diga nada.